A Portela que é a grande campeã, a escola que mais vezes ganhou o carnaval aqui no Rio, são 21 títulos. Este ano vem com o enredo Querer é Poder. Na ideia do carnaval da escola, é uma injeção de ânimo na Portela. É exatamente o ânimo de voltar a brigar pelas vitórias. E a gente está aqui com o maior segredo da Portela, que é o carro Águia, o abre alas da escola. Que esse ano, além de trazer a velha guarda da Portela, está também trazendo uma novidade, que é o raio laser que vai ser projetado em todo o público aqui da Sapucaí. Então é a tecnologia, serviço do samba. Kleber? Daqui a pouco vem a Portela, Querer é Poder. A Portela que não ganha um título no carnaval desde 1984. Um desfile de carnaval carioca em 1935. Desfile de escola de samba, mas ultimamente não tem dado sorte. E é uma pena porque é uma escola simpática, é uma escola de história, é uma escola de tradição, com pessoas maravilhosas e que, lamentavelmente, não tem tido bom resultado. E aí o Adrialas. Veja, a grande águia. Sabe que a primeira águia que apareceu num desfile da Portela foi em 1968? E aí o destaque, Carlos Reis. E no alto desse carro, a velha guarda show da Portela. Monarco, Surica, Jair do Cavaquinho, seu Avemiro e vários outros que se apresentam em shows com Marisa Monte e Paulinho da Viola. É a velha guarda da Portela. Que deflagrou um grande movimento de restauração do prestígio das velhas guardas. A velha guarda da Portela é provavelmente a primeira que avançou no sentido do show, da divulgação, etc. E ocasionou o aparecimento de muitas outras nesse mesmo sentido. Mangueira, Império, Salgueiro. A velha guarda da Portela é um exemplo de fidelidade à escola e de talento. Desculpe me alongar aí nesse papo de vocês, mas é um lugar que eu acho que as velhas guardas devem estar, no carro abre alas da escola. A velha guarda, há um tempo atrás, era sinônimo de nota 10. Vinha na comissão de frente e arrancava um 10 para a escola de samba. Hoje, as escolas estão colocando as velhas guardas lá no final. A meu ver, é uma atitude de respeito. Isso que a Portela está fazendo é o ápice para mim de um desfile. Colocar a velha guarda no seu carro, abre alas. Parabéns, Portela. Grande começo. Muito bem, Ivo Meirelles. Muito bem. Falou, falou bonito, não falou, Ricardo? Não, eu concordo plenamente com o Ivo Meirelles. Acho que a velha guarda merece respeito. Todas elas, aliás. Especialmente a velha guarda da Portela. Que é, no mínimo, cheia, recheada de grandes sabistas, de grandes figuras da própria história da MPP. É a escola trazendo aí a sua tradição. A águia é o próprio carro, é a águia. Os integrantes da velha guarda, com todos esses detalhes que já foram contados para você, no carro abrir alas, é tudo para levantar o astral, para levantar o corpo e para fazer um grande desfile. É a Portela, tentando voltar a ser campeã, que não acontece desde 1984. É, o Alexandre de Losada prometeu fazer um desfile para vencer, trazer a Portela de uma maneira diferente. E a gente está vendo que ele está conseguindo. Aí está a velha guarda, inclusive é presidida por uma grande figura, Zé Vieira, o Zeca, irmão de mestre bombeiro. Figura antológica, talvez o mais antigo, é integrante da bateria com mais de 30 anos à Portela. Todos elegantemente vestidos, valetó, gravata, o azul e branco, o chapéu tradicionalíssimo. As senhoras também, com elegância única, é o carro abriá-las da Portela. E o tamanho da águia, 15 metros de comprimento, com 6 de altura, a maior águia que já veio no desfile portelense. A igreja, a igreja! Você percebe que o Carlos Reis, o destaque lá de cima, ele faz uma certa coreografia. Bater de asas ali, bem marcado. E a gente vê aí, ao lado do abriá-las da Portela, os arautos. Esses arautos trazem estandartes na mão, estandartes que representam os 21 campeonatos que a Portela conquistou. É mais uma referência à tradição da escola. Está de parabéns o abriá-las da Portela. O Alexandre foi muito feliz. Armas daalução, roubando o mal, espirando o conflito, demanda bandido. O poder de guia-fres, fé não ser maior que o pessoal do mundo. É lá, a dia chama paixão, excelente emoção. É meu coração parau eu acolher. Ter é poder, não ter é querer. É sempre só felicidade. Aquela boa e tradicional passeada, sobrevoada no desfile da Portela. Esse ano você tem uma nova imagem da Marquinhos de Sapucaí, uma imagem do nosso estúdio transparente, uma câmera que tem um olhar curiosíssimo. Aí mais uma vez a velha guarda da Portela, você vai reparar quando a gente mostrar uma imagem mais aberta desse carro, Abre Alas, que ao lado do carro, do lado direito e do lado esquerdo do carro, nós temos estandartes com arautos que estão representando, como eu disse agora, 21 títulos conquistados pela Portela. É todo o clima que o carnaval desse ano quer trazer. Monarco, Jair do Camaquinho, Surica, grandes nomes da história do samba, da história de Madureira, da história do carnaval da Portela, aí desse carro. E Cleber, complementando cada estandarte, trazendo a data em que a Portela sagrou esse campeão. É mais um pouco do Abre Alas na escola. Música